Saudações torcedores do Santos! Não deixem de se inscrever no nosso canal para receber as últimas notícias sobre o Santos Futebol Clube em tempo real. E não se esqueçam de deixar o seu apoio curtindo os nossos vídeos para fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Na calada da noite, futuro de Marcos Leonardo no Santos é decidido e choca a torcida. Atacante é destaque da equipe paulista na temporada. O Peixe vive sem sombra de dúvidas uma dos momentos mais tenebrosos de sua história. Dentro de campo, o rendimento da equipe é pífio. Além disso, fora das quatro linhas, a direção não consegue blindar os jogadores para que eles possam fazer seu trabalho. Nos últimos dias, saíram Paulo Turri e Falcão, para a chegada de Diego Aguirre e Alexandre Galo. Além disso, a falta de reforços em posições carentes pesa bastante na condição atual do clube. O time paulista briga na parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro e pode cair à Série B, pela primeira vez em sua história. E o futuro do craque do time parece estar encaminhado. Não se esqueça de dar o seu like neste vídeo para ficar sempre por dentro de todas as novidades relacionadas ao nosso amado Peixão. Agradecemos pelo apoio. E agora, continuando com a notícia. Conforme o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Roma espera fechar no início desta semana a contratação de Marcos Leonardo. Porém, a equipe de José Mourinho irá deixar o atleta no Brasil até o final de 2023, aceitando um dos pedidos do Peixe para o negócio ocorrer. Com isso, o atacante de 20 anos parece estar cada vez mais perto de rumar ao velho continente. O menino da vila é um dos destaques do clube do litoral paulista na temporada, comandando o ataque sendo uma espécie de que escape para o time. Compartilhe a sua opinião nos comentários, pois ela é fundamental para o Santos. Estamos ansiosos para ouvir o que você pensa. Fique ligado, a qualquer momento trarei mais uma notícia fresquinha sobre o nosso querido Peixão.